Para aplicar a minha pele limpa desse jeito, eu uso um produto de duas maneiras. Novo Diclin 2 em 1 da Neutrodina, limpeza diária e máscara facial. Você escolhe como usar diariamente para remover oleosidade e impureza. Ou como máscara, para limpeza profunda do pó. Sua pele fica completamente limpa. Novo Diclin 2 em 1 da Neutrodina. Novo Diclin 2 em 1 da Neutrodina.